Doutor Gustavo Chagas, ele que é médico, diretor também da Santa Casa de Cláudio, está conosco ao vivo pelo Skype. Doutor, bom dia, prazer em falar com o senhor nesse momento tão difícil, imagino que vocês estão sobrecarregados. Primeiro eu queria agradecê-lo pela participação aqui no Alterosa Alerta e queria perguntar para o senhor como é que está a situação de Cláudio, como é que está a situação aí na Santa Casa. Bom dia, Cláudio. Prazer estar falando com vocês aí. Queria agradecer pela oportunidade, pelo espaço que está sendo dado não só a mim, mas a nossa população, não só os cláudiense, né? Mas todos aqueles aí que passam por esse momento difícil, tá? Que vão se sentir informados agora com os dados atualizados aqui. Aqui no município de Cláudio, a gente estava com uma suspeita, um caso suspeito. Tá? E ontem a gente teve acesso ao exame, né? Não é verdade? A gente colheu o exame, chegou ontem pra gente e esse caso foi descartado. Então, neste momento, Cláudio, neste momento aqui no município de Cláudio, não tem nenhum caso confirmado, né? E notificado suspeito também não. Mas a gente está trabalhando, né? O sistema de saúde nosso aqui está empenhado. Estamos atentos a todas as normativas, né? Impostas seja pelo Estado, como até pelo nosso prefeito aqui. Estamos aí atentos a tudo que está acontecendo. Informação importante, porque creio eu que deva ser um dos poucos municípios em Minas Gerais que não tem nenhum caso suspeito sendo investigado. E a gente sabe que a Prefeitura também tem tomado os seus cuidados, tem decreto, enfim, as autoridades de saúde. Agora, doutor, eu queria que o senhor explicasse pro pessoal de casa uma dúvida em relação a essa questão do corona. Por exemplo, a gente tem cuidado sempre da questão da higiene, mas muita gente tem falado, por exemplo, saiu às ruas numa necessidade em relação às roupas, em relação a calçados. Quanto tempo esse vírus, ele fica num ambiente? Então, Cláudio, os estudos são muito novos, né? É, então a gente faz mais ou menos uma perspectiva. Nada é muito concreto, tudo está mudando de dia para dia. O que a gente sabe é que desde algumas horas, em alguns determinados materiais, até pode permanecer por pelo menos, Cláudio, três dias. Então, vejam bem, no aço e, por exemplo, o plástico, o vírus consegue ficar por pelo menos 72 horas nessa superfície. Então, a gente sempre tem aquelas orientações com cuidados, né? Tudo que tocar, após isso, fazer a higienização correta das mãos. Muito tempo, né? 72 horas. Então, faz toda a diferença. Eu estava vendo ontem também alguns especialistas falando, doutor, uma característica desse vírus que torna mais difícil ainda o combate dele é a questão da mutação. Ele muda muito sempre, não é isso? Isso sim, muda muito esse vírus. Ele está sempre em mutação, até com qualquer outro vírus, né? Conforme vai passando os dias, ele vai mudando, ele vai se adaptando a novos ambientes, a nova superfície. Então, assim, é mais um fator que dificulta em muito o seu controle. Uma outra questão que eu queria abordar com o senhor, porque a gente inclusive falou hoje, nós estamos aí com dengue, com muitos casos de dengue na nossa região, principalmente, né? Nesse período agora, nós temos a vacinação dos grupos de risco em relação à gripe, os idosos também, os profissionais da saúde, da importância também de não se esquecer dessas outras doenças, porque com elas e com o vírus, no caso do corona, a situação tende a ficar pior ainda. É verdade, Cláudio. Iniciamos ontem, né, a campanha aí contra a influência, tá? A gente começou com as prioridades, né, aqueles grupos de risco. Aqui no município ontem iniciou os idosos e a turma que é a ala de frente aí da saúde, tá? A gente orienta, sim, conforme for liberando os grupos, ir até o seu PSF, a sua OBS, realizar a vacina, né? Porque esse vírus, ele somado a algumas outras comorbidades, ele tende a ser pior para alguns indivíduos. Por isso, a orientação é que todos que têm essa oportunidade vão e se vacine. Não é uma vacina contra o coronavírus, pessoal. É uma vacina contra a influência, tá? E essa campanha, essa campanha, ela é atual. Nesse momento, ela é mais importante justamente pelo episódio, né, que a gente vem passando a respeito do novo coronavírus. Doutor, pra gente encerrar uma última pergunta em relação ao uso de máscara. Tem muita gente que questiona, ah, eu tô ainda em determinado lugar, tô vendo pessoas sem máscara, às vezes no supermercado. Qual que é a orientação para o uso? Quem deve usar a máscara? Então, Cláudio, primeiramente, a gente tem que ter em mente que o contato, aquela distância de segurança que a gente pede, no mínimo, um metro, tá? Então, veja bem, de nada adiantará eu usar, por exemplo, uma máscara, sendo que eu tenho o hábito de tocar em muitas coisas, visto que outras pessoas poderão ter passado por ali, tá? e já ter encostado essa pessoa, porventura, esteja contaminada. A partir do momento que eu toco aquela superfície, se o vírus ali permanecer, né, eu depois tocando alguma mucosa, seja ela labial, oral, labial, nasal ou ocular, eu tenho a chance também de me contaminar. O uso da máscara, a gente não tem indicação para todos usarem, pessoal. A gente só indica, naqueles casos gripais, sintomas gripais, para que essas pessoas venham a utilizar. E todos os profissionais, né, da área da saúde já têm essa indicação como medida protetiva. Mas vejam bem, não é indicado para todos. Por quê? Porque imagina, a nossa demanda, né, e a demanda é muito grande. A gente não terá material suficiente para quem realmente precisa. Então, fica aí uma dica, pessoal. Vamos ser conscientes, vamos ter responsabilidade com relação das máscaras, luvas, né, todos esses EPIs aí que são necessários para essa turma aí. Seria a última, mas não dá. Tem muita pergunta chegando aqui, doutor. É, mais uma, porque é outra também que a gente tem visto muita coisa na internet. As pessoas, inclusive, teve uma correria às farmácias para comprar um determinado medicamento que falaram que esse medicamento curava, né, essa questão aí do coronavírus. Até então, não tem nada comprovado em relação ao medicamento. Como é que estão os estudos? Qual a informação que o senhor tem sobre isso? Então, o que a gente sabe a respeito da Organização Mundial da Saúde, né, que não tem estudo nenhum, né, que comprova a veracidade desses fatos. Então, são testes, certo? Com um pequeno grupo de pessoas, tá? Então, assim, a gente está pedindo para que não façam o uso dessa medicação, gente. Porque todo medicamento, como a gente sabe, tem os seus efeitos adversos, seus efeitos colaterais. A cloroquina, que é o medicamento que está se falando muito aí, ela também tem os seus efeitos colaterais. Então, a gente pede que a população não faça o uso indiscriminado e, principalmente, sem uma consulta médica. Não tem nada, absolutamente nada, concreto ainda em relação a esse assunto. Seja em relação à medicação, seja com relação à vacinação. Creio eu que, muito em breve, com o empenho do governo, né, dos estados, a gente terá, sim, né, esse suporte. Mas, no momento, a gente não tem. A única maneira que a gente sabe, né, que eu posso, não sei se eu posso falar bem assim, uma vacina, seria justamente, neste momento, pessoal, o isolamento social. Se eu estiver errado, me corrija. Mas os sintomas do coronavírus, é febre, tosse, coriza, né, a febre alta, a tosse, e depois a falta de ar, que seria um estágio mais avançado da doença. Que é quando você sentir esses sintomas, seríamos todos eles, inclusive chegando à falta de ar, começando a ter a falta de ar. Essa é a orientação para, quando chegar nesse momento, procurar o serviço de saúde, mesmo porque os outros sintomas, como coriza, como febre, como a tosse, eles são também sintomas de outras doenças, como uma gripe comum. Qual que é a orientação? Então, Claudio, a partir de sexta-feira, né, o ministro da Saúde decretou, né, expôs que o Brasil está em transmissão comunitária. Ou seja, não se sabe de onde está vindo mais. Todos os estados já têm algum caso, seja ele suspeito ou pelo menos confirmado, tá? Então, o que é que acontece? A gente vai ter que definir algumas coisas, senão a gente pode superpovoar, superlotar, né, os sistemas de saúde que a gente tem. Então, a orientação é o seguinte, se eu inicio com um quadro gripal leve, o que seria um quadro gripal leve? Seria apenas uma tosse, uma tosse um pouco mais seca, uma febre baixa, de aproximadamente aí 38 graus, chegando até 38 graus e meio, alguma coisa desse tipo. A orientação é, este paciente deve permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias, Claudio. Então, o paciente iniciou com esse sintoma, a orientação que será dada aqui é a mesma que estão dando nas UBSs e nos prontos de atendimento. Isolamento domiciliar por 14 dias. Se, por ventura, esse paciente persistisse 72 horas, né, desculpa, 48 horas a 72 horas de febre, aquela febre que mesmo com o uso de antipirético, né, aqueles antitérmicos, como, por exemplo, o paracetamol, essa febre persistir, aí a gente está orientando a procurar uma assistência médica na unidade básica de saúde, que é os postos de saúde, tá? Aí, se, por ventura, o paciente evoluir com uma dispneia, um quadro de dispneia, um desconforto respiratório ou falta de ar, neste momento, sim, buscar o pronto atendimento de referência ou mais próximo, tá bom? Seguindo as devidas orientações também, quando entrar numa unidade de saúde, né, doutor? Porque a pessoa não vai saber o que tem, não tem um exame que comprove, né, saiu, entrou numa unidade básica de saúde ou no pronto-socorro, onde quer que ele for, tem que seguir as orientações de higiene. Com certeza, Cláudio. Assim, quando a gente fala em isolamento social, é porque nós temos o hábito de encostar em tudo, abraçar, né, beijar. Então, quando a gente pede o isolamento social, é justamente para que se evite esse risco. Por quê? Só o uso de máscara, ele não é totalmente eficiente, tá? Porque o fato de eu entrar em um lugar onde tem uma população aumentada, seja numa unidade básica de saúde ou em algum hospital, e ter outros doentes ali, eu posso me contaminar, tá bom? Então, a gente pede para que se evite e se entrar e se tiver que ir, posteriormente que seja feita a higienização correta, principalmente das mãos, até mais ou menos a metade do punho, né, do braço, desculpe. Então, a higienização das mãos até mais ou menos a metade do braço, tá? Sempre a higienização se torna aí a arma mais importante que a gente tem para evitar essa transmissibilidade que é altíssima do novo coronavírus. Nesse momento, é higiene e ficar em casa. Doutor, quero agradecê-lo pela participação aqui no Alterosa Alerta, muito obrigado. E desde já agradecendo ao senhor, em nome, né, de toda a população, a vocês que trabalham em prol da saúde pública, seja ela pública ou não, né, todos estão nesse momento trabalhando em prol da nossa população. Muito obrigado pela participação aqui no Alterosa Alerta. Eu que agradeço, Cláudio, e queria deixar uma mensagem aí para a população, para todos aqueles que estão nos ouvindo aí, né, nos vendo na televisão. Pessoal, o momento é um momento difícil, mas nós vamos superar, mas só que agora é a hora de dividir as responsabilidades. Neste momento, não existe classe social, não existe etnia, não existe poder aquisitivo, qualquer coisa que seja. Neste momento, nós somos um só. A minha saúde depende da saúde de vocês, tá? Aqueles que não podem ficar em casa, que têm que trabalhar, vocês fiquem, quem pode, fique por nós. Nós estamos na frente para dar a melhor qualidade de serviço para vocês. Mas pensem em nós, que nós também temos familiares, e nós infectados somos vetores, podemos contaminar outras pessoas sadias. Então, gostaria de deixar um abraço aí, Cláudio. Muito obrigado pela oportunidade, e que Deus abençoe todo mundo aí. E nós vamos passar por isso, se Deus quiser.